Fala galera, tudo bem? Então, eu vim aqui hoje falar rapidinho sobre esse cara aqui Por quê? Eu fiz um vídeo completo desse cara aqui no canal Esse joystick arcade, que custou menos de 200 reais Comprado no AliExpress Que funciona em 6 plataformas diferentes Tem um vídeo completo no canal, confira Todos os dias eu recebo dúvidas sobre esse cara aqui Como é que conecta no PC A galera não tá conseguindo conectar Enfim, resolvi fazer esse vídeo rapidinho Como esclarecimento, vamos lá? Então galera O meu PC é um Windows 11 Vocês podem conferir Não é Linux, tá galera? Não é da Apple É o normal Windows 11 Então, como eu vou conectar o manual? Não me ensina a conectar ele via Bluetooth no computador Só no Android, no PS4, PS5, enfim Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui, ó Como que pareia no celular? Seguro o X e aperto o Home Vamos lá O meu PC aqui já tem a placa Bluetooth É, eu desliguei Tá mal Então, assim Tá lá Então, eu vou apertar o X E o Home Ele tá piscando É isso aqui, ó BSPY2 Beleza Tá indo, ó Conectou Olha aqui Parou de piscar Olha lá Conectado Beleza? Vou abrir o jogo aqui rapidinho Só pra gente testar e ver se tá funcionando Então, galera Vocês podem ver, ó Ele tá conectado sem fio Ó O conector 2.4G tá aqui comigo dele Esse item aqui Ele é opcional Pra você comprar no momento da compra Você paga, não sei Trinta reais a mais Você escolhe se você quer consciência adaptadora Eu acho que vale muito a pena você já comprar com ele Porque ele é o que faz funcionar no Xbox One E ele ainda está funcionando Disseram aí que a Microsoft lançou uma atualização Que só pegaria a joystick oficial, etc Eu testei ontem no Xbox E funcionou normalmente Porque o inscrito perguntou Eu fui lá e respondi aí Enfim Tá aqui, vamos ver Ó Funcionando, galera Ó Via Bluetooth Aqui, conectado Via Bluetooth Vamos ver Rapidinho aqui Ó Funcionando, galera Vamos fazer a expressão Eu vou fechar aqui rapidinho Vocês viram que eu consegui conectar Via Bluetooth, né galera Então Vou vir aqui Configurações do Bluetooth Ó Vou vir aqui Vou remover ele Ó Ele começou a piscar Porque eu tirei ele do Bluetooth Porque eu tirei ele do Bluetooth Se vocês não tiverem Bluetooth Uma placa Bluetooth Não tem nada disso Simplesmente usem um cabo tipo C, galera Cabinho tipo C Aquele que você carrega o celular Deixa eu... Aqui, ó Pra poder focar Tá vendo, galera? Aquele que tu carrega o celular Tu vem aqui atrás, ó Ele tem uma entrada Tipo C Pra carregamento E ele aceita também Conectar no PC Via... Ó Vamos lá Deixa eu ligar aqui Segurar o home Pra desligar Aí, galera Tá conectado? E acaba Você vê aqui, ó Ele não tá no Bluetooth Tá? Vou abrir aqui o Bluetooth Pra vocês olharem Ó Não tá no Bluetooth Não tem nada no Bluetooth Vou até desabilitar o Bluetooth Desabilitei Vamos aqui na Steam Vamos abrir o joguinho de novo Ó Funcionando, galera E a cabo Ligado No computador Normal, galera Assim, não tô entendendo Como algumas pessoas Não estão conseguindo conectar Confiram aí Se vocês compraram O mesmo modelo Que eu recomendei Lá no vídeo Porque, pô Aqui em casa Eu consigo conectar ele Em tudo quanto é lugar, galera E pra usar ele no Android Tem que usar aquele Aplicativozinho Que vai mapear Os botões do joystick Porque o Android Não reconhece direito O analógico E isso é pra alguns jogos Do Android Entendeu? Então, assim Você usa aquele aplicativo Você vai mapear Aqui o analógico E acabou Vai funcionar De boa Então é isso, galera Espero que eu tenha ajudado Vocês Qualquer dúvida Deixe um comentário Tamo junto Fui! Fui!